A novinha lá do Martins te faço uma proposta Tô bem gostosa, vai Já que tu me chamou, sexo é toda hora Toma piru no cu, toma piru na xota Vai desce gostosa, sobe gostosa Toma piru no cu, toma piru na xota Toma piru no cu, toma piru na xota Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica vai fazendo o teste, se for pra uma vida tu vai pra suruba Toma sequência de tapa safada, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica vai fazer o teste, se for pra uma vida Ela gostou de desfegar, dançar a roça, roça Vem joga o cú em cima da piroca, veem joga o cú em cima da piroca Vem joga o cú em cima da piroca, rebola, rebola, rebola Senta na pica, vai fazer o pé, se for quando vira não se sabe Vai mulher, joga o setão na pica, tá escudão na pica Joga o setão na pica, na pica, na pica, na pica Tá novinha, lá do Matisse, faço a proposta Tô bem gostosa, vai, já que tu me chamou, sexo é toda hora Toma piru no cu, toma piru na xota Vai desce gostosa, sobe gostosa Toma piru no cu, toma piru na xota Toma piru no cu, toma piru na xota Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo o teste, se for quando vira tu vai pro suruba Toma piru no cu, toma piru na xota 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 Ela gosta de esfegar, dançar a roça, roça Beijo ao gocô em cima da piroca Beijo ao gocô em cima da piroca Beijo ao gocô em cima da piroca Rebola, rebola, rebola Senta na pica, vai fazer o teste, se for quando vira não se sabe Vai mulher, joga o setão na pica, tá escudão na pica O que você já anda aí, joga o setão na pica Iz cypou está um gocô em cima da minhacrã Toma piru no cu, toma quando vira não se sabe Passa, você já está assustada quando vira não se sabe Faz crêund Autologia Pdomem Rose Lavenda para ações Às notas Top Chapê Toma piru no cu, Pitts institui o auto A CIDADE NO BRASIL